Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje está monstro galera, é o seguinte, nós vamos tentar montar nosso banho ácido, não vamos conseguir, mas vai faltar muito pouco galera, muito pouco mesmo, muito pouco, é isso aí. Galera, mais antes de começarmos essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês o like galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, galera, eu quero ver muito o like nesse vídeo galera, muito mesmo que eu venho juntando essas paradas aqui direto aqui, e eu estou falando insanamente, todo mundo sabe que acompanha o canal, sabe que Tubarão bate com tudo para cima, meu filho Denner também ajuda demais. Galera, é o seguinte, o banho ácido está aí, beleza, eu estou com os cachotes aqui, com as paradas todinhas aqui galera, então nós vamos pegar aqui as transmissões todinhas aqui, vamos jogar todas as transmissões para lá, beleza, show, juntei muita coisa galera, muita coisa mesmo, beleza, show, tem mais coisa aqui, vamos jogar para lá, tudo que der para jogar para cá nós vamos jogar, tá galera, tudo que der para jogar nós vamos jogar, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, moleque, o banho ácido nós já vamos pôr, vocês vão ver, vocês vão ver, vamos botar aqui ó, vamos colocar essa paradinha aqui, beleza, show de bola, vamos colocar essa essa paradinha aqui, opa, concluímos aqui ó galera, concluímos o filtro de ar, beleza, vamos colocar aqui a transmissão galera, sem enrolação, depois o Tubarão vai fazer aquela farmada violenta que todo mundo gosta né galera, vamos lá, transmissão, beleza, a transmissão é facinho né, de achar né, nasceu a grande maioria aqui é facinho, concluído moleque, vamos aqui na fiação galera, na fiação, cadê a fiação é lá ó galera ó, beleza, 41, show de bola, sobrou aqui, beleza, vamos colocar aqui os parafusos aqui né, os parafusos aqui, beleza, parafuso com porca, beleza, show de bola, vamos colocar aqui a borracha moleque, borracha tá faltando 6, mas eu tenho bastante borracha aqui cara, mas eu tenho que achar tá galera, borracha é o de menos aqui, eu tenho que achar a borracha aqui na parada aqui, mas vamos que vamos, eu sei que eu tenho a borracha tá galera, vamos lá, vamos botar aqui o colocamos aqui, beleza, a placa de alumínio, vamos colocar aqui a barrinha de alumínio, rapaz, o agulho tá intenso aqui, tá louco mesmo, vamos pegar essas paradas aqui todinha aqui ó, show, rapaz, motorzinho aí pra gente aí, vamos guardando essa parada aqui, beleza, tá ficando hein galera, tá ficando insano, eu vou quebrar essa parede aqui galera, pra ficar mais top tá galera, pra ficar mais top, beleza, show, show de bola, vocês verem legal aqui galera, vocês tem que ver legal aqui o banho ácido né, olha ele aí, olha ele aí bonitão, boladão, vamos lá, vamos lá, vamos botar aqui ó galera, vamos botar aqui ó, os parafusos, nós já completamos os parafusos aqui sem aqui, beleza, ficou faltando essas plaquinhas aqui, eu vou colocar aqui 20, 25, show de bola, que mais aqui galera, que mais que tá faltando aqui ó, o motorzinho, beleza, show de bola, tá faltando motor, galera, top demais, olha isso aqui galera, olha isso aqui cara, tá faltando pra gente finalizar, galera, pra finalizar o banho ácido, tá faltando somente dois circuitos galera, dois circuitos galera, pra finalizar o banho ácido, é impressionante isso cara, impressionante mesmo, mas galera, vamos lá, vamos botar as paradas aqui galera, vamos botar as paradas aqui que se eu dou aqui, beleza, show de bola, rapaz, show de bola mesmo, beleza, olha como é que tá lindo galera, como é que tá lindo, haha moleque, e vamos direto pra floresta lá, sapecar geral galera, sapecar geral, galera, sapecar geral, galera, galera, vocês tão pedindo pra mim trazer o arsenal galera, vou trazer meu arsenal pra vocês, tá galera, vou trazer meu arsenal pra vocês, vai ter vídeo abrindo o caixote do vendedor galera, que eu só tô juntando, tá galera, todo dia eu vou lá, e só vou juntando galera, vamos pegar aqui o rachacuca aqui, vamos botar um dirigir aqui, e vamos lá galera, vamos farmar tudo que tem direito ali na floresta, na pedreira, vamos na pedreira nível 3, galera, vocês tão vendo aí o banho ácido, vai faltar muito pouco galera, muito pouco mesmo, rapaz, eu seguro, cara, pra poder fazer um vídeo legal, mas tá maneiro, porra, assim, vai ser complicado a gente conseguir o circuito, né galera, tomara que no próximo caixote lá a gente consiga, cara, que aí vai ser topzera, né, topzera mesmo, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo, o tubarão tá feliz demais, show, show de bola, chegamos aí na pedreira aí galera, chegamos na pedreira, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo, que aqui a gente é carne de pescoço, que a gente não tem rolação, beleza, o problema é que minha casa, galera, é toda bagunçada, cara, na moral, é toda bagunçada mesmo, vocês não fazem ideia o quanto é bagunçada, então vamos lá galera, vamos lá, vamos já ficar esperto aqui galera, sempre pela beiradinha, valeu, pra poder fazer bonito, segue as dicas do tuba, tá galera, segue as dicas do tuba, ó, tô vindo sem comida, hein galera, tô vindo sem comida aqui, ó, beleza, show, já arranco com o clube dele aí, ó, já arranco com o clube dele aí, beleza, vamos farmar aqui ó, nas beiradinhas, tá, não vou me invadir, tá galera, não quero perder sangue, vamos aqui ó, na disciplina aqui, ó, pega aqui uma comidinha aqui, eu preciso esses itens aqui, ó, ah, mexe o pé, ó, travou galera, serviram aí que travou aqui, ó, beleza, show, toma, na costela, hi, 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 moleque, vamos farmar essa paradinha aqui, ó, farmar essa paradinha aqui, beleza, show de bola, caraca, veio logo dois de uma vez galera, veio logo dois de uma vez, show, show, top, top, hi, 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 moleque, aí sim galera, aí sim, arranquei o cucurucu dele aqui ó, vamos comer aqui rapidão aqui galera, pra ver se a gente pega água ali, né, pra ver se dá uma paradinha de água ali, manobra bonita ali que o tubarão fez, né galera, topzera, legal, a estratégia aqui galera, pra poder fazer pratinho de cenoura, tá cara, que eu tô mais gastando kit médico de bobeira não, tá, não tô mesmo, porque é complicado, valeu, complicado, ó, show, já parte ele aí ó galera, pega a fruta aqui, beleza, show de bola, opa, tem umas paradinhas aqui, já ia deixar as paradinhas aqui ó, viu aí galera, qual é a estratégia aí, se você tá começando agora no jogo aí, não viu meus vídeos ainda, a estratégia é essa, tá galera, a estratégia é essa, né, de pé aqui ó, show, dá mais uma nele aí, boa, rasga ele aí garoto, rasga ele, depois eu faço umas paradinhas ali, se der eu vou invadir, mas não vou trazer aqui invadindo não, tá galera, beleza, show, e show, vamos lá, vamos cunhar uma frutinha aqui galera, vamos cunhar uma frutinha aqui pra dar uma tapeada ali, tem outra fruta aqui, beleza, esse é o detalhe da parada galera, essa é a estratégia aqui, opa, tem dois ali galera, vamos dar uma volta olímpica aqui galera, deixa eu ver se tem água aqui pra gente galera, deixa eu ver se tem água aqui pra gente, vamos receber essa água aqui, beleza, eu vou beber logo essa água aqui, porque a gente precisa ficar bem na fita aqui de água né galera, comida ali não tem, beleza, pega aí as paradinhas galera, hi hi hi, moleque, tem uns grandão lá galera, a estratégia é essa, tá, sempre pela ribeiradinha aí, sem se prejudicar em nada galera, pode ver que eu só tomei uma porrada desses puta que cuspiram na gente, tá, uma vezinha só, tá, beleza, vamos pegando as frutinhas todinhas, semente aqui de... não vem galera, não vem semente não, aí o gordão viu a gente galera, o gordão viu a gente, veio cuspidou ali ó, veio cuspidou ali ó, show, cuspiu na gente, beleza, tá maneiro, veio outro, outro, ia pra caraca, agora o bagulho ficou tenso, mano, o bagulho ficou tenso aqui, a gente tá sem comida aqui né galera, como é que vai matar esses putos galera, como é que a gente vai matar esses putos sem comida, vamos lá, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, show, não vai dar pra matar eles não galera, vamos meter o pé aqui ó, vou meter o pé aqui, vou comer uma paradinha e vou voltar galera, vou comer uma paradinha e vou voltar aqui, porque não dá pra matar eles não, tá, eu não trouxe comida, fica só com aquelas frutas lá, beleza, então nós vamos que vamos aqui ó, ó, evento do vendedor aí ó, aí vocês vão ver aí ó, porque que o tubarão tá cheio de coisa, porque o tubarão pega essas paradas aí galera, tubarão pega essas paradas, beleza, cadê, 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 aqui ó, aqui ó, é direto trocando no vendedor cara, direto, tem todos os itens do jogo cara, pra troca no vendedor eu tenho todos, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se a gente consegue matar aquele puto ali ó, vamos no miudinho, cá tá cheio de verdinho né galera, tá cheio de verdinho mesmo ó, tá vendo aí ó, galera do Durango aí, pegando firme né galera, galera do Durango tá que tá hein galera, pega aí ó, show, será que os grandões subiram, depois que eu saí do mapa galera, será? tá, estranho hein, ô moleque, é, é, culpade, aí sim hein, hahaha, moleque, vamos lá galera, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui, beleza, show de bola, isso aí garoto, mas eu gosto de dar duas voltas olímpicas aqui tá galera, o resto, a gente vai de boa aí tranquilamente, beleza? Vamos lá Caraca, moleque Estamos sujos já, galera Nem tinha reparado nesse detalhe, hein Nem tinha reparado nesse detalhe aí Beleza Vamos lá, vamos de boa lá, galera Vamos de boa Isso aí, garoto Olha quanta pedra dá pra você farmar Sem invadir a parada, tá, galera? Sem invadir, tá vendo todo mundo pra cá? Eu vou pegar minha moto aqui e vou meter o pé, tá, galera? Vou meter o pé Eu vou pra dois e vou encerrar, tá, galera? Vou pra dois e vou encerrar pra vocês só se ligarem Como é que o tubarão funciona aqui nas paradas aqui, cara Porra, tubarão tu farma muito É claro, galera, se eu vou pra pertinho, galera Eu vou aqui nessa caixinha aqui, galera Que a gente precisa pegar uns recursos aqui Porque é top, né, galera? A gente não pode deixar nada passar Essas caixas aqui, vendedor Entendeu? Às vezes aparecem dois vendedores no dia pra mim, galera Qual foi o máximo de aparecimento pra vocês aí, galera? Deixa aí no comentário aí Depois eu vou lá no vendedor lá Vamos pegar essa caixa de ajuda aqui Vamos colocar um entrar aqui Estão bem aqui na fita aqui Com o armamento que a gente tem aqui A gente vai de boa, tá, galera? Eu tô até com a K47 ali Que eu não sei porque eu vim com ela, né, galera? Não sei, mas vamos que vamos Depois eu vou pegar Vou farmar tudo aqui, galera Depois eu vou farmar tudo aqui Já partiu ali, ó Pega tudo aí, ó Beleza Só quero pegar os caixotes ali Ih, rapaz, vem no vento Beleza, show Quero pegar só o caixotinho ali, galera Vou servir em Beleza, show Rapaz Pega a frutinha aí, ó Pega a frutinha aí Pega a frutinha aí Vamos ver quantas frutinhas a gente tem Três, só Comei, 67 Pá, beleza Aqui a caixote, ok, galera Vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente, tá, galera? Vamos ver se vem coisa boa Eu vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá quase o nosso banho ácido, galera Tá quase, hein? Opa Tá bom Tá bom, tá ruim não Pegamos uma massa de serra aqui Valeu, galera Vou encerrar o vídeo aqui Tamo junto Um abração Foi